Empresários em destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem, Tônica, Consultoria e Treinamentos, Gênesis, Formando Cabeças, Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O Empresários em Destaque desta semana traz como entrevistado o empresário do ramo de eventos, Jairo Rocha. Jairo, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma alegria, uma honra tê-lo por aqui. Eu que agradeço o convite e estamos aqui a disposição de vocês. Já faz um tempo que a gente estava, nos estávamos preparando esse momento para a gente poder conversar, poder compartilhar um pouco, né Jairo, da sua biografia que é bastante rica. E nesse sentido eu quero começar a nossa conversa, Jairo. Eu quero aqui colocar uma situação em que você viveu em duas áreas profissionais da vida. Uma área enquanto alguém que esteve na condição de funcionário e teve todos os seus benefícios, porém num segundo momento da vida resolveu arriscar, eu diria, novos voos, entrar numa outra área de trabalho e foi para o empreendedorismo. Eu queria que você explicasse, Jairo, como é que foi essa experiência. Foi uma experiência que eu falei, no começo a gente, quando sai, nos programas, coisas assim, para ele falar assim, agora é eu que tenho que, é eu mesmo que tenho que tocar. No começo a gente fica meio inseguro, mas no decorrer do tempo a gente foi pegando a confiança, a confiança dos clientes e a gente está no mercado e graças a Deus está indo bem. Jairo, quando você fala de ter o início de muita dificuldade, primeiro, quais são essas dificuldades? E segundo, como fazer sob a sua ótica para diblar elas, poder vencê-las e poder continuar? É, a dificuldade é que todo o início que vai começar tudo, você tem aquelas, que nem eu digo, as barreiras. Então você tem que saber administrar para você começar a sair delas e aí você vai saindo aos poucos e vai pegando conhecimento, o pessoal vai conhecendo o seu trabalho e você, cada dia você vai fazendo o seu trabalho e a pessoa vai pegando a confiança, aí a gente chega no ponto que o cliente está sempre procurando a gente por causa da confiança no trabalho da gente. Jairo, você já está com a empresa J.R. há pelo menos 12 anos. O que você aprendeu, Jairo, com essa experiência de todo esse tempo, mais de uma década? Olha, é uma experiência que a gente aprendeu a lidar com o público, porque lidar com o público é meio complicado, mas a gente, com aquele joguinho do cinturo brasileiro, a gente vai conseguindo saindo e a gente vai nessa luta aí, cara, graças a Deus está indo, que nem diz o outro, está indo bem. O conhecimento que a gente já pegou, confiança, que eu falo sempre, a confiança, a gente sempre prestar um trabalho, cada evento é diferente do outro, cada cliente é um cliente, então a gente tem que saber qual a necessidade que o cliente precisa para a gente atender o cliente, então a gente trabalha, eu passo sempre para os meus colaboradores, cada evento, um é diferente do outro, então a gente tem que trabalhar nesse evento o que o cliente está pedindo para a gente fazer e o evento acontecer sem problema nenhum. Jairo, quando você traz essa questão do cada evento tem as suas próprias características, ou seja, eles são diferentes, como que você, por exemplo, perguntaria, você tem estratégias diferentes para cada formato de evento? Sim, cada evento a gente tem uma visão de a gente ver o público, qual é o evento que é, que público que é, qual que é o, que nem os convidados, você pega um casamento, convidado noivo, se tem algum, a gente procura se informar, se tem alguns com dificuldade, para a gente atender esse pessoal, seja deficiência, tudo, a gente já trabalha, orienta o pessoal para dar um atendimento melhor, para não ficar muito longe do estacionamento, no estacionamento do carro, e a gente fica procurando sempre, procurar qual que é o que o cliente quer, você quer isso. Aí o cliente vem, conversa com a gente e a gente dá a nossa sucessão para ele ver, aí onde o cliente chega para ele, não, Jairo, então faz desse jeito aí, que você já tem um conhecimento e a gente quer desse jeito. Tá, ou seja, pelo que eu estou entendendo, que você está me dizendo assim, você faz a adaptação do evento baseado na necessidade do cliente. Isso, a gente trabalha, porque não adianta, o cliente vem e me contrata, ele tem uma programação que ele quer do sistema, e eu chego lá e quero montar o jeito que eu quero, não, a gente atende o cliente, então a gente vai atender o cliente de acordo com o que ele precisa. O cliente precisa, Jairo, eu preciso de meus convidados para nesse aqui, porque temos dificuldade, a gente já trabalha com o sistema de sinalização para deixar essas vagas reservadas para esses clientes. Você está falando de evento social agora. Evento social. Porque você faz corporativo também. O corporativo também. O corporativo é mais aberto, porque é o seguinte, já tem mais o pessoal mais, eu digo assim, já chega mais, não é tanto com dificuldade. Então o pessoal, os convidados com o casamento social, já tem o pessoal da família que tem essa dificuldade, o pessoal já pede. E o corporativo já quase não solicita essa questão. Então, mas quando é um casamento social, assim, eles pedem, ele vem em mim e fala, eu tenho um parente que tem dificuldade de estacionar, vocês fazem, não, a gente organiza tudo certinho. Aí é onde a gente deixa a sinalização tudo organizada. Mas o corporativo já é mais tranquilo, já não pede muito isso para a gente. Jairo, e você, você está, assim, longos anos trabalhando com a empresa de segurança. Qual é o maior desafio, Jairo, de trabalhar nesse segmento? Visto que a gente sabe que nem sempre as coisas são fáceis. Os imprevistos nos eventos, eles acontecem. Você sabe disso? É inevitável isso aí. Então, nesse meio que a gente trabalha, que eu, eu, para mim, a dificuldade é porque é o seguinte, nesse meio nosso, acho que as pessoas não se valorizam. Você está falando do meio de evento? Do meio de evento. Então, acho que a pessoa tem que ser mais unida, porque, assim, o espaço tem para todo mundo. Se o cliente vai até você, porque confia no seu trabalho, confia no seu trabalho, e foi com você, assim, a pessoa se identificou com você. Não adianta o cliente vir para mim, não se identificar, que ele não vai fechar comigo. Então, a pessoa se identificou, você vai passar para ele tudo certinho, mas que nem eu volto a falar. Principalmente na ramo de segurança, o pessoal não se valoriza, cara. A gente chega a um ponto, o pessoal chega a fazer umas coisas que eu falei, não tem condições da gente. A gente tem que se valorizar. Mas, é que nem disse, tem umas concorrentes que não se valorizam. Entendi. E aí, imagino que você deva estar fazendo referência à questão dos valores de serviço, né? Porque aí você tem até uma certa dificuldade em fechar o valor pelo preço, né? Que realmente ele vale, é isso? É, isso aí vai, isso é o que atinge muito a gente. O cliente chega com os orçamentos que não tem condições de, o cliente chega assim e fala, já, eu tenho esse orçamento, tenho como se cobrir? Eu falo assim, desculpa, mas não tenho. Aí é onde cai o problema de valores. Aí o cliente está vindo atrás de valores, não está vindo atrás de qualidade. E eu chego para o cliente e falo, a gente tem a nossa qualidade, você pode procurar no mercado, a qualidade da JR Segurança tem, para a gente trabalhar. Não adianta eu querer fazer uma condição, porque eu não vou atender o cliente. Então, a gente tem que manter a nossa qualidade. O Jairo, uma curiosidade que eu tenho, imagino que as pessoas que irão ter acesso a esse conteúdo também tenham. Como que é feito, Jairo, a contratação dos colaboradores? Porque a gente sabe que é um trabalho muito desafiador. E como é desafiador, né? Então, por enquanto, a gente está com o pessoal tudo freelance. Então, a gente sempre, o que vem até para trabalhar com é sob indicação do que já está com a gente. A gente nunca pega a pessoa, nem diz o outro, pega a laça. A gente tem antes de tudo isso, dele vir com a gente, a gente tem uma conversa com ele. Passa todo o sistema que é da empresa, como que funciona, para ele ir fazer o evento com a gente. Então, a gente tem um programa de pegar ele, se conversar com ele. Porque é o seguinte, a gente trabalha com o público. Não adianta eu pegar o cara, ligar, o cara deixa um currículo comigo, eu ligo para o cara, ó, vai no evento para trabalhar comigo. Então, antes disso, a gente tem um treinamento, a gente chama ele, conversa, explica tudo certinho. Mas é desafiador para a gente encontrar o profissional que queira realmente trabalhar certinho. E no momento em que a equipe de segurança, Jairo, precisa realmente entrar em ação, você tem histórias que você pode, de repente, compartilhar conosco, e que a equipe trabalhou, fez o trabalho e saiu com absoluto sucesso, sem até que os presentes talvez até percebessem, né? É, a gente já tem muita situação assim, principalmente em 15 anos. Em 15 anos, às vezes, a pessoa, por ser conhecida da aniversariante, não é convidada, e chegar no evento com o nome de outra pessoa. Às vezes, liga, fala, ó, eu não vou na festa, falando, ele vem, dá o nome da pessoa e entra. Então, é o seguinte, aí ele entra. Aí, a aniversariante chega para a segurança, ó, Jairo, aquele pessoa não é convidada. Tem como você tirar ele para fora? Falei, não. Falei, ó, só passa para mim a característica do rapaz, não precisa você aparecer, e isso é o meu serviço que eu faço. A gente vai até a mesa, sem dar alarme nenhum. Se for o caso, senta até junto com ele, começa a conversar, sem o convidado nenhum aparecer. Mas trabalha com ele, conversando com ele, até a recepção, e da recepção ali, eles saem, a festa está continuando e ninguém percebeu nada. Isso já aconteceu numa nem duas vezes. Já aconteceu para a gente, já. Então, é isso que eu passo sempre, orientação para os meninos. E outra coisa, nesse sistema, eu falo, passo sempre para os meninos o quê? A gente está sem beber, está são, modo de falar. Convidado, bebeu todas. Então, é o seguinte, a gente tem que ter o controle de organizar e saber lidar com as pessoas. Então, a gente, já aconteceu vários casos que a gente, deles virem partir, querer agressão, a gente saber, esse menino me chama, a gente passa o rádio para a gente, o Jair, ó, está assim, assim, eu chego. Faço aquele sistema de amigão, parceiro, vamos aqui, aí vamos conversando. E ali na conversa, ali, já, no final, já vem me agradecer, o Jair não desculpa, tá, vamos... Então, é um negócio que a gente tem que ter cuidado bem nessas partes aí, porque o pessoal vê a segurança e vê a segurança no sistema, sim. Aconteceu alguma coisa, já chega, estou botando para pegar, para pôr para fora. Não, eu acho que a segurança, a gente tem que trabalhar bem com... Com descrição. Descrição, não alarmar muito, porque é o seguinte, a partir do momento que você chega, puxar um convidado para fora do evento, que o público ouviu, ali acabou a festa. Porque é o seguinte, o público corre tudo para frente do que está acontecendo. Então, é uma coisa que a gente, na nossa empresa, a gente vê bem isso aí. Jamais fazer tumulto dentro do salão. Isso, a gente trabalha com o pessoal bem... O Jair, eu acho assim, ó, é muito bonito ver você contar isso, porque, no fundo, você externa um cuidado, né, pelo evento do cliente, e a impressão que me passa é que você trata do evento do cliente como se ele fosse seu. Isso, isso é o que eu falo sempre, principalmente quando é no casamento. O casamento noivo, a noiva fica um ano, um ano e pouco. Tendo relacionamento com o casal. É, aquilo lá, programando aquilo tudo. Então, é um dia único. Então, é o seguinte, eu acho que cabe a cada profissional que está nesse evento se relacionar bem um com o outro para poder a gente fazer o evento acontecer sem nenhum problema. Então, é o seguinte, a gente, da segurança, o pessoal, pô, mas você é da segurança, mas você faz isso, faz aquilo, a gente está aqui para deixar o evento acontecer, para o cliente sair contente. Então, a gente trabalha com união. Então, independente do buffet, do cerimonial, de tudo, a gente trabalha com uma equipe, que ele contrata muitos profissionais. Então, eu acho que esse dia, todos têm que se unir para o evento acontecer. Porque aí o evento acontecer não é bom para todo mundo. Que interessante, Jair, que interessante. E me diga uma coisa, eventos do ponto de vista artísticos, você já chegou a fazer algum, não? Opa, a gente faz, já tivemos um par de artistas de nome nacionalmente aí, e a gente faz, então a gente faz sistema também de palco lá, segurança pessoal dele, tudo. Então, a gente, é que nem eu falei para você, cada evento tem um sistema diferente do outro. Então, a gente chega quando tem um evento que tem um artista, aí tem a programação de você ficar no camarim, a programação de você levar o artista até o palco, a gente faz aquele sistema de levar ele até o palco, tudo certinho, no palco, na hora do artista estar cantando, segurar a segurança, tudo posicionado, cuidando ali. Porque como a gente faz muito, como é evento corporativo e social, é mais tranquilo, mas a gente acontece fazer outros que a gente tem um problema mais sério. Aí você tem que trabalhar mais que nem de outro, cada olhar para ver se não está acontecendo nada, para não deixar um convidado desse subir até... É que eu acho que aí, Jário, até eu queria que você falasse, explicasse, porque tem uma configuração diferente, porque é uma relação de fã com o seu artista. Porque no fundo você sabe que ele não está querendo ofender, brigar, nada disso. Na verdade, ele quer se aproximar pelo carinho que ele tem pelo músico. E aí eu imagino que a sua equipe precisa estar preparada, inclusive, para entender esse contexto. Não, é o que eu falo. É o que eu volto a falar, a gente pega antes e fala. Ó, você vai ficar no camarinho, você vai ficar no palco, só que você tem que entender, quem está do lado ali é um artista, e quem está do outro é o fã. Então é o seguinte, ele quer se aproximar o mais possível. Sim, se for o caso até tocar, né? É, só que tem um limite. A gente trabalha com limite até que chega. Só que aí o pessoal, aí chegou a acontecer, a gente está, chegou o limite assim, o próprio artista falou assim, não, deixa essa subir no palco. Porque ele vê a situação que está, porque chega, eu falo a você, chega a sujar, a joelhar na nossa frente, chega a chorar para poder chegar próximo do artista. Então a gente tem que saber dar com essa situação, jamais pegar aquela pessoa com violência, querer tirar dali. Ali a gente conversa tudo, passa, chega até chegar um assessor, fala, ó, tem como vocês depois, no final, tirar uma foto, porque eles querem tirar uma foto. Cara, a gente trabalha e graças a Deus a gente faz algumas coisas, graças a Deus nunca teve problema. A gente está sempre fazendo aí, não tem dor de cabeça. E continua sempre assim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Os empreendedores. Os realizadores. Queremos você que afirma. Meu futuro. Eu mesmo faço. Vestibular Unissal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta semana traz o empresário do ramo de eventos, Jairo Rocha. Jairo, essa segunda parte do programa, a gente sempre deixa para discutir um pouco, questões mais do ponto de vista existencial, para o público ter um pouco mais de acesso à sua pessoa, enquanto empresário, ou mesmo enquanto pai de família, amigo, um sujeito que está se relacionando socialmente. E aí, nesse sentido, Jairo, eu queria começar essa nossa conversa trazendo aqui um conceito que eu gostaria que você comentasse, né? Que é um conceito do Thomas Edison, que ele, quando descobriu a lâmpada elétrica, ele teve duas mil... Ele tentou duas mil vezes antes de fazê-la acender. E uma vez um repórter perguntou para ele como que ele considerava... O que ele estava sentindo, né? Em ter errado duas mil vezes. Ele olhou para o repórter e disse o seguinte, eu não errei duas mil vezes, eu simplesmente descobri duas mil formas de não se inventar uma lâmpada elétrica. Aí eu pergunto, como é que você compreende isso, Jairo, na sua vida? É que nem diz. Uma coisa que eu falo, eu não sei. A gente vai trabalhando e cada tentativa que a gente vai fazendo vai aprendendo em alguma coisa. É no sistema de lidar com o público, saber se sair de sua situação no momento que você está ali, falando, aqui é eu e é eu mesmo. Sim. Você tem que lidar com isso e para a gente entender qual é a razão por que aquela pessoa está naquela situação. Então a gente, como eu volto a falar, é uma coisa que eu volto a falar, a gente, na área de segurança, a gente está... sã. Não está bêbido, porque a maioria é bêbida. Então a gente tem que segurar isso aí, a emoção, para a gente controlar. É uma coisa que a gente, cada dia a gente está aprendendo uma coisa diferente. Legal. Jairo, e agora me fale uma coisa. Quando a gente fala sobre o conceito de sucesso que a gente escuta muito, o tempo todo, eu queria saber qual que é o seu conceito, Jairo? Como é que você compreende essa palavra? Cara, isso aí é uma coisa que o pessoal, poxa, Jairo, chega para mim e fala assim, cara, parabéns, sucesso, o senhor está bem. Eu recebo tranquilo, jamais quero achar que sou melhor do que ninguém, sempre com o pé no chão. Sim. Então a gente nunca desfazer de ninguém, a gente começou de baixo, hoje, que nem o Fábio, a gente está no mercado há 12 anos, a gente tem o nome da gente aí, chega hoje no mercado, pergunta, todo mundo conhece do serviço da gente, então a gente recebe esse elogio do pessoal do sucesso com tranquilidade. Isso para você é sucesso? É, então... que legal. O pessoal passa para a gente agradecendo, a gente faz uns eventos muito top, então a gente, próprios convidados ali mesmo, vem agradecer a gente, agradecer e dar parabéns pelo serviço da gente, a gente trabalha, a equipe nossa é um trabalho bem personalizado, tudo bem organizadinho, principalmente na área de manobrista que a gente faz, que a gente pega um serviço e o pessoal tudo personalizado, o pessoal chega e a questão, Jaro, parabéns, o próprio evento lá, as pessoas vêm e dão parabéns, isso é gostoso, só que eu recebo na boa, jamais de querer achar que estou melhor do que ninguém. Claro, claro. Jaro, e me diga uma coisa, se você tivesse a oportunidade de estar ao lado de uma pessoa que você não conhece ou na verdade conhece mas não tem acesso para passar uma tarde para aprender, quem seria, Jaro, uma pessoa que você admira? Cara, se no momento agora... Não consegue lembrar de nenhuma pessoa. E me diga uma coisa, Jaro, me fale uma coisa, quando você pensa no conceito, na própria família, que tipo de sentimento você sente? O que você, quando fala sobre o conceito de família, o que você pensa, Jaro? Cara, família, para mim, é tudo, em primeiro lugar. Então, eu trabalho para a minha família, cara. A gente, principalmente, pega agora esse final do ano, eu chego para os meus filhos e ele fala, ó, pai, esse mês é pouco tempo dentro de casa, sinceramente, fico mais trabalhando do que dentro de casa. Então, a gente, eu chego para eles, converso com ele, e eles me entendem. O dia que eu tenho, estou livre, pego todos eles, vão, vamos passar. Opa, a família é grande. Eu não lembro. Nós temos cinco filhos, cara, a família é grande, então, a gente, que nem eu falei, chega no mês de novembro, dezembro, eu chego para ele e falo. É o mês que o pai tem pouca atenção. Novembro e dezembro. Novembro e dezembro é o mês que tem pouca atenção para vocês. Tá. Mas, eu digo, eu sou uma pessoa que sou caseiro, eu gosto da família junto. inclusive, vou até fazer um comentário aqui, a gente da empresa, quando eu falei, novembro e dezembro, a gente não tem vida, eu não posso falar, é só trabalho. Aí, eu chego para os meus colaboradores, os meninos que trabalham com a gente, e falam, gente, a gente, nesse mês, é loucura, vamos vestir a camisa. Quando eu chego, mês de janeiro, eu junto todos eles com a família e faço um churrasco, junto, família para eles. Com os seus colaboradores. Com os seus colaboradores e junta todas as famílias, porque, às vezes, a gente está com três, quatro eventos, nunca se junta todos os profissionais juntos, porque é muito raro você, por exemplo, juntar 50, 60 pessoas juntos, porque nunca é difícil o evento que a gente faz. Já chegamos a fazer evento com 50 pessoas trabalhando, mas, então, acontece de estar três aqui, quatro ali, cinco ali. Então, esse dia, a gente junta um domingo, que é onde eu alugo uma chá, que eu faço churrasco para ele, e ali a gente junta com toda a família, ali é onde a gente se conhece mais. Porque eu gosto de estar junto, porque eu falo assim, a família é tudo para a gente. Então, é o seguinte, a gente fica a noite fora, a mulher fica em casa com os filhos. Então, eu pego esse domingo e peço todos eles venham. Então, a gente passa um domingo muito agradável, é muito bom. Eu fiz o primeiro, não teve jeito de parar mais, porque o pessoal cobra. Isso que eu ia perguntar, esse evento que você faz já virou meio que um processo cultural da sua empresa, é isso? Ficou um negócio que o pessoal comenta o ano inteiro que, ó, e o churrasco esse ano, como é que vai ser? Já te cobra? Já cobra, já, e a gente... E você paga com muito prazer, né? É uma coisa que eu faço com muito prazer, cara, e eu me sinto feliz de estar naquele momento e ver toda a família, a gente loca uns brinquedos, que tem umas crianças, que a maioria todos é casados, tem filhos. Então, você pega um espaço muito grande e a gente fica ali, olhando ali, e fala, cara, vale a pena. Hoje, Jaro, entre fixos e freelancers, você tem uma equipe de quantas pessoas? Estão na faixa dos 60, 70 profissionais que às vezes já sejam trabalhados pra gente. Que interessante, Jaro, que interessante. No começo do mês, eu fiz um evento com 50 pessoas trabalhando num evento só. Nossa, deve ter sido um mega evento. Um mega evento e com sistema de manobrista e tudo. Ô, Jaro, e pensando em futuro, especialmente futuro da empresa, o que você busca? A gente procura sempre estar se profissionalizando cada dia e procurar atender o cliente sempre melhor. A gente procura, eu falo sempre, o cliente, a gente tem que procurar atender da melhor forma, que é eles que traz o sucesso pra nós. A gente tem o cliente, o mercado vai fluir com a gente e a gente vai tendo sucesso. E a gente trabalha nessa meta de estar sempre atendendo melhor o cliente e oferecendo o melhor pra ele. tá sempre procurando sair na frente. Alguma novidade a gente tá saindo na frente. Que legal. Ô, Jaro, pena que o tempo ele anda muito rápido, mas antes da gente encerrar, eu queria muito que você respondesse essa pergunta pra mim. Se hoje uma pessoa que fosse começar um negócio de hoje e falasse, Jaro, me dá um conselho, qual seria? Daria maior suporte, se tivesse ao meu alcance, eu falo, não, vai pra frente. Força, coragem, que dá certo. Começa difícil, mas depois começa melhor. O começo é difícil, mas depois você consegue olhar pra trás e falar assim, o começo foi difícil, mas agora tá bem tranquilo. E valeu a pena. E valeu a pena. Jairo Rocha, o tempo passou rápido demais. Obrigado pela presença, viu, querido? Obrigado a você. Adorei conversar com você, sempre é bom, né? Eu que agradeço o convite seu e precisar da gente tomar as ordens aí. Com certeza, Pedro. Obrigado mesmo, saúde, paz e que estejamos juntos aí no ano que vem também. Se Deus quiser. E boa festa a todos nós. Amém. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Essa aqui foi a última entrevista do ano de 2019. No próximo dia 26, você poderá acompanhar a retrospectiva de todos os convidados que sentaram nessa cadeira desde que assumimos a apresentação desse programa. Nós desejamos a todos um feliz e santo Natal e um 2020 de muita sabedoria, muita prosperidade. Forte abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto